Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O último compromisso oficial do dia do presidente Michel Temer é uma reunião com ministros e representantes do Congresso lá no Palácio da Alvorada. E é para lá que a gente vai conversar ao vivo com Paulo Lassalvia, que tem mais informações para a gente. Paulo, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Jaime. Córum alto e qualificado aqui na residência oficial da Presidência da República. Também é a estreia do presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada em reuniões de trabalho. Pelo menos 60 pessoas estão presentes neste encontro aqui no Palácio da Alvorada, incluindo os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do Senado, Renan Calheiros, ministros, além de líderes de partidos da base aliada na Câmara e no Senado. O principal assunto do encontro é o ajuste fiscal proposto pelo governo federal ao Congresso. E dentro deste ajuste fiscal, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. A meta do governo federal é aprovar esta proposta em dois turnos, na Câmara e no Senado, até o fim deste ano. Nesta terça-feira, o deputado Darcísio Peronde, relator da proposta na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, disse que na semana que vem, provavelmente na quinta-feira, a proposta já deve ser aprovada na comissão e daí seguir tramitando no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já disse por diversas vezes que pretende votar a proposta em dois turnos na Câmara em outubro e daí em novembro ela seguir para o Senado. Outro assunto que deve estar sendo discutido neste encontro aqui no Palácio da Alvorada é a proposta de reforma da Previdência Social que o governo deve enviar ao Congresso Nacional até o fim desta semana ou na semana que vem, depois de 2 de outubro, primeiro turno das eleições municipais pelo país, quando o Congresso Nacional deve voltar a funcionar normalmente aqui em Brasília. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações. Qualquer novidade aí no Palácio da Alvorada é só nos chamar aqui no estúdio. Obrigado. E mais cedo, o presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto dirigentes de grandes empresas multinacionais com investimentos no Brasil, como o presidente mundial da Fiat Chrysler, Sérgio Marchione, e o diretor-presidente da Hyundai, William Lee. Lee defendeu que o Brasil é um parceiro estratégico da empresa automobilística e que o país é uma das 27 nações no mundo que tem fábricas da companhia. O diretor-presidente da Shell, empresa anglo-holandesa, que é uma das exploradoras do campo de Libra, na camada do pré-sal, também se encontrou com o Temer e disse que a companhia tem confiança na economia, no governo e na parceria estratégica que mantém com a Petrobras. No Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso ao abastecimento de água e mais de 100 milhões não têm coleta de esgoto. Hoje, no Rio de Janeiro, a presidente do BNDES, Maria Silvia, disse que o governo pretende alcançar a universalização dos serviços com a ajuda do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. Isso é uma questão grave. É uma agenda antiga e que nós precisamos atacá-la urgentemente. Nós vamos trabalhar também em parceria com os outros órgãos governamentais que trabalham com a questão do saneamento, como, por exemplo, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica e outros. Estamos buscando essa parceria, uma forma de atuação conjunta, para que a gente possa causar impacto nesse assunto que é tão importante. Um novo modelo de ensino médio com um currículo mais flexível e investimentos em escolas de tempo integral. Estas são algumas das mudanças anunciadas recentemente pelo governo que aguardam análise do Congresso. A proposta é considerada uma das maiores mudanças na educação nos últimos anos e, segundo o Ministério da Educação, está em sintonia com modelos de países desenvolvidos. Conteúdos mais atrativos que tenham a ver com o dia a dia dos jovens e ajudem a definir escolhas profissionais. Essa é a ideia do novo ensino médio. As mudanças devem passar a valer só a partir de 2018. A ideia é retirar a grade curricular tradicional, com 13 disciplinas, e entrar em cena com quatro áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se você analisar o que ocorre na Coreia, nos Estados Unidos, em países da Europa como Inglaterra, França, Portugal, você vai chegar à conclusão que o Brasil é único, com 13 disciplinas fixas e um conteúdo de três anos para todo o ensino médio, o que é uma coisa absolutamente contra aquilo que acontece na maior parte do mundo. Com a reforma, a ideia é dividir o ensino médio em duas etapas de um ano e meio cada. Na primeira, vão ser ministrados os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Já na segunda fase, é hora de o jovem decidir qual área do conhecimento deseja priorizar. Nos dois momentos, português e matemática, vão ser obrigatórios. O aluno escolhe de acordo com o seu interesse. Se ele vai fazer um curso de engenharia, ele vai trabalhar mais as ciências exatas e da natureza. Se ele vai mais para a área da geografia, da história, dos bacharelados, das ciências sociais, ele vai mais para a área das humanidades. O jovem de hoje precisa dessa nova escola. E eu entendo que esse modelo pode ser um caminho extremamente bem sucedido, desde que seja bem implementado e que possa, portanto, suprir as atuais lacunas do próprio ensino médio. Dados do Ministério da Educação apontam que, em média, 700 mil jovens abandonam o ensino médio todos os anos. Esta estudante acredita que as mudanças podem aumentar o interesse pela escola. É interessante, sim, você escolher o que você gosta de fazer, porque você se dedica mais, você aprende a ter um compromisso com aquilo que você gosta. E você vai ter, vai ser, você vai se sentir motivado para isso. Além das novidades no currículo, o governo anunciou também que vai investir um bilhão e meio de reais para implementar escolas em tempo integral para atender a 500 mil novos estudantes de ensino médio nesse regime até 2018. Formação técnica e profissional também devem fazer parte das opções do novo ensino médio. Hoje, um jovem para fazer educação técnica profissionalizante, ou ele vai para uma escola técnica federal ou estadual, ou ele praticamente não tem opção. Então, a gente vai facultar aos sistemas estaduais de ensino que possam disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes que se somem àquela grade mínima obrigatória portuguesa e matemática, mais o conteúdo da base nacional curricular, e ele possa concluir o nível médio com um curso técnico profissionalizante. As discussões para a formulação do novo ensino médio envolvem diversos setores da sociedade. Essa medida provisória foi um reflexo desse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional há quase cinco anos, de um tema que já vinha sendo discutido no âmbito do Concede, que é o órgão que reúne os secretários estaduais de educação, que já tinham elaborado um documento apontando nesse modelo. Nós teremos até 120 dias para que a medida provisória possa ser votada na Câmara e no Senado. Uma medida provisória pode ter mudanças, até significativas no seu próprio texto, até rejeição, que eu acredito que não acontecerá, porque ela cumpre os requisitos constitucionais e atende a necessidade das reformulações na área de ensino médio no Brasil. E quem quiser contribuir, colaborar, principalmente educadores, jovens, professores, pais, eu acho que será sempre bem-vindo para que a gente possa construir uma educação adequada e que gere equidade para os jovens brasileiros. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou amanhã de manhã, às 9 horas, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.